Fala aí galera, tudo aqui tá falando, é Máquinas Acestas para o nosso tutorial em nosso canal e como sempre com o novo padrão de qualidade dos comembros HD e Full HD. Bom galera, e o nosso vídeo de hoje, como vocês já podem ver, é isso mesmo, compramos no site internacional AliExpress. Bom galera, finalmente, novamente, estou mais uma vez comprando esse site, né? Desde 2014 que eu compro nele, que foi o meu primeiro site internacional, tá? A minha primeira vez que eu fiz uma compra na internet foi no AliExpress, lá em 2014, 2012, nessa faixa aí, tá? E quando foi em 2016, foi a minha última compra em 2016, tá? Foi uma época que os produtos de lá, não só AliExpress, mas de qualquer produto internacional, estava sendo muito taxado pela Receita Federal. Então eu dei uma pausa, pausei, parei de comprar nos sites internacionais. E aí, quando foi a minha última compra, eu fui da caixinha da Xiaomi, se não me engano, tá? E aí eu fui taxado lá pela Receita Federal e pelos correios também, tá? As duas taxas aí eu tive que pagar. Mas mesmo pagando essas duas taxas, o produto saiu em conta, porque o produto não tinha aqui, tá? E o que tinha aqui era falsificado, era cópia, tá? Então assim, comprei lá, produto original, 100% bom, tenho ela até hoje, funciona comigo até hoje, essa caixinha da Xiaomi, tá? Mas enfim, galera, é isso, né? Desde 2016 que eu não compro no AliExpress, estamos gravando esse vídeo em 2020. Então são quatro anos que eu não compro nesse site, tá? E eu novamente resolvi comprar pelo fato de ser a Black Fry International, que é a promoção do 11 do 11, galera. Isso mesmo, eu sei que você já ouviu falar nesse 11 do 11. Se você não ouviu falar, se você não conhece, você vai saber agora. Galera, o 11 do 11 é uma data bastante conhecida pelos sites internacionais, tá? E tá bastante forte aqui no Brasil, pelo fato do AliExpress trazer essa promoção do 11 do 11 pra aqui pro Brasil. Então todos os sites internacionais, ele tem essa promoção do 11 do 11. Banggood, AliExpress, Tomtop, a própria AliExpress, vários outros sites assim, ebay. Então assim, vários sites internacionais têm essa promoção, que é parecido com a Black Fry, né? A Black Fry aqui no Brasil, ela acontece sempre na última sexta-feira do mês de novembro. Então lá também tem essa Black Fry, né? Que é conhecida como o 11 do 11, que nada mais, nada menos o que é, é o dia do solteiro lá fora, né? Então lá fora, o 11 do 11 é conhecido como o dia do solteiro. E eles trazem essa promoção agora, reinventando essa nova promoção como a Black Internacional, tá? Então galera, dadas as explicações, agora que você já sabe mais ou menos o que é o 11 do 11, pra que serve o 11 do 11, se você já ouviu falar, se você já conhece, agora você tá por dentro das novidades. E eu sei que todo ano você não vai mais perder essa data do 11 do 11, tá? Então vamos lá. Então galera, eu comprei num site da Shopping, no 11 do 11, e comprei no mesmo dia no AliExpress, tá? Então eu comprei nos dois sites internacionais de vez, galera. Finalizei a compra no Shopping, fui direto pra AliExpress e finalizei a compra por lá, tá? E outra, ainda ganhei cashback porque eu comprei através do aplicativo eBX Go. Isso mesmo, é uma plataforma parecida com o PicPay, onde você é reunido vários sites internacionais, aonde você pode ganhar até 5% do valor de volta relacionado às suas compras num site internacionais. Isso mesmo, né? Se você fica interessado, quer saber mais, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu irei fazer um vídeo relacionado somente a esse aplicativo, tá? Então voltando aqui ao assunto, galera. Então, fiz a compra no site do Shopping, comprei nesse site no dia 10 de nove de 2020, comprei pela primeira vez, né? Depois comprei no dia 30 de nove de 2020, e depois comprei no 11 de nove de 2020, ou seja, três vezes seguidas, né? Comprei no site do Shopping e aproveitei pra renovar as vidas aí no site AliExpress, pelo fato de eu ter ficado um tempinho sem comprar. Eu vi também que os produtos por lá estavam bem abaixo do mercado. Eu não aguentei. Cliquei lá, selecionei os produtos que eu queria, e aí comprei os produtos, tá? E a gente vai passar pra tela do nosso computador, pra mostrar pra vocês quais foram os produtos, tá? A diferença é que o AliExpress, ele demora um pouquinho pra postar o produto, pra aparecer o código rastreio, pra estar atualizando. Também, por isso também me fez afastar um pouquinho do AliExpress, mas agora as coisas estão um pouquinho diferentes, que os passos estão bem mais rápidos, as coisas estão bem melhor lá por lá, tá? Sem contar que também os preços são melhores, a logística tá bem melhor, eles vão abrir armazém aqui no Brasil, então assim, muita novidade tá por vir aí no AliExpress, sem contar que a gente comprou através da URL aqui do Brasil, isso mesmo. A gente comprou pela versão brasileira, mas os produtos vêm de fora, tá, galera? A gente tá importando produtos. Então, no caso, os produtos vêm de vários lugares, de vários outros países aí, tá? Então, vamos lá pra essa tela do nosso computador, pra mostrar pra vocês quais são os produtos, e depois a gente dá a conclusão final aqui relacionada ao nosso vídeo e a nossa compra de hoje. Vamos lá, galera! Pronto, galera! Já estamos aqui na nossa tela do nosso computador, e vamos aqui abrir o navegador, e aí já estamos aqui no site do AliExpress, tá? Então, vocês vão colocar aí na barra de endereçamento, pt.aliexpress.com, galera. Então, já estamos aqui na versão brasileira do site AliExpress, tá? Vocês podem acessar aliexpress.com, que ele vai ficar totalmente aí em inglês. Ou possa ser que ele fique em português, porém os produtos aí, tudo com os preços em dólar, tá? E vocês colocando o pt na frente, vocês conseguem visualizar os valores em reais. Mesmo você não conseguindo visualizar os valores em reais, você pode estar mudando os valores aqui em cima, tá? Onde tem a bandeira aí do país que tiver, no caso, se tiver inglês, e vai ter o idioma, e também aqui vai ter a moeda pra você selecionar, pra você mudar, tá? Feito isso, dadas as explicações, aqui está o site. Como vocês podem ver, tem diversas coisas, muitas coisas mesmo. Tem de variar das coisas, produtos incríveis, tá? Preços bem atrativos, bem interessante mesmo. E aqui está a parte da conta. Se você não tem uma conta, você vai clicar aqui em inscrever, e você vai criar sua conta, botando os seus dados pessoais tudo certinho, tá? E como a gente já tem uma conta, eu vou clicar aqui em entrar. Muito simples, muito prático, tá? Ele aqui já aparece pra mim, é, relacionado à minha conta. Vamos lá, vamos dar início à sessão. Ok. Vamos, ele vai carregar automaticamente a página. E ele já apareceu ali com o meu subnick. Vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. E pronto, galera, já está logado aqui na minha conta, tá? Então, é basicamente isso que vocês podem ver. Tem as ofertas do dia, as melhores avaliações, que são pessoas que compraram no site e avalia o site. Então, agora você também pode comprar em até seis vezes sem juros, fazer uma compra grande, dividir em até seis vezes sem juros. Então, muito bacana. Muita novidade tem aí no site AliExpress. Coisas que não tinha antigamente, não tinha antes, né? E você poder dividir, poder comprar em qualquer cartão, boleto, essas coisas, não tinha, tá? Então, vamos aqui clicar em meus pedidos pra gente ir pra página dos produtos, tá? Vocês já estão acostumados a ver o site. Pra quem não conhece, é só você conhecer aí. Do simples. E aqui está os dois produtos que a gente comprou, galera. Que foi um da Xiaomi Ninja 3M 3M, a Wi-Fi roteador amplificador Pro, ou seja, é aquela extensão de Wi-Fi. Isso mesmo, ele é extensor de Wi-Fi. O amplificador de sinal de Wi-Fi da Xiaomi, galera. É muito interessante. E além de tudo, ele é 300 MB, galera. Poxa, muito bacana. E estava tendo um preço muito acessível. 77.36. Na data que eu comprei, foi no 11 de 11 de 2020. Estamos gravando esse vídeo aqui. Hoje é madrugada do dia 18 de 11 de 2020. E mesmo assim, o preço continua atrativo, galera. Então, vale a pena. É um produto muito legal, muito bacana, muito bacana, tá? É controlável pelo aplicativo no celular. Você consegue gerenciar tudo pelo celular. Você vai conectar na tomada. E aí, você tem um amplificador de sinal na sua casa. Ou seja, você vai poder conectar... Tem um modo de Wi-Fi na sala da sua casa. E você vai poder colocar esse amplificador, vamos supor, na varanda da sua casa, na cozinha, ou no andar de cima. E aí, poder repetir o sinal do seu roteador principal. Então, é muito bacana mesmo, galera. É uma coisa muito legal, muito interessante. E além de tudo, é uma marca boa da Xiaomi, tá? Então, assim, ele é 300 MB, tá? Um tena, é 2.4 GHz, é de 110 a 220 volts, tá? Então, assim, muito bacana. É leve, é simples, tá? Então, assim, muito legal mesmo. Ele, a versão Pro, tá? Como vocês podem ver pelas fotos aí, muito legal, muito interessante, tá? E o segundo produto foi um SSD de 120 GB, galera, da Goldenfin, tá? É da Goldenfin, é Goldenfin, isso mesmo, Goldenfin, tá? Ele é uma marca bastante... é um pouco conhecida, mas é uma marca que tem... que tá crescendo bastante no mercado de SSD, tá? E cartões de memória também. Então, assim, é uma marca que vem crescendo muito, pelo preço do valor dos 120, é um SSD, muito legal, achei interessante, né? Deixa eu ver aqui quanto é que tá agora. 94.36, isso mesmo. Então, muito bacana. Vai servir pra colocar os arquivos do canal, tá? Pra a gente rodar os programas diretamente do SSD. Comprei o cabo, aquele adaptador pra gente conectar tipo USB, então, vai ficar bacana. A gente vai deixar de utilizar a pendrive e vou colocar aí os arquivos pra rodar diretamente desse SSD com arquivos do canal, tá? Então, galera, esses são os dois produtos que eu acabei adquirindo aqui no site do AliExpress, tá? Vocês podem ver aqui, vocês conseguem rastrear o pedido, tá? Os dois já foram postados, tudo certinho. E agora, vamos esperar chegar. E assim que chegar, a gente vai ter o vídeo de unboxing e review aqui em nosso canal. Vou mostrar pra vocês aqui outros produtos que eu comprei, tá? Esse aqui não foi concretizado, que foi a capa pro Moto G5S Plus. Aqui foi o pedido cancelado, são os pedidos que eu tinha cancelado, tá? Fiquei com medo de efetivar a compra e ser taxado na época, que foi um período que tava sendo muito taxado. Esse daqui foi eu mesmo que cancelei, tá? Tava bem, são os produtos bem abaixo do mercado, valores assim, digamos, tá? E vou mostrar pra vocês aqui minha última data de compra. Deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui, galera. Você vai mostrar, então, pra vocês terem noção. E esse é o primeiro site. Assim, quando eu comecei a comprar pela internet, o AliExpress foi o primeiro site que eu comecei a comprar. Um dos primeiros, tá? Um dos primeiros sites a comprar. Pedido cancelado. Aqui foi o pedido de reembolso. Reembolso. Aqui, galera, o último pedido foi no dia... Agosto, 5 de agosto de 2016. Como vocês podem ver, foi a caixinha da Xiaomi, tá? Então, assim, comprei também em 2014, 2015, 2015... Então, assim, desde 2014 que eu compro, 2012, 2014 que eu compro nesse site. Então, vale muito a pena vocês avaliar os produtos, comprar. Muito bacana mesmo, galera. Muito interessante. Vamos fechar tudo aqui. E é basicamente isso, galera. Esse é o nosso vídeo de hoje dos produtos que eu quero fazer pra vocês, tá? Muito bacana. E assim que eles chegarem, vai ter o vídeo unboxing e review aqui em nosso canal, galera. Então, fiquem atentos, tá bom? Então, é isso. Vamos estar dando agora a conclusão final em relação a esse vídeo aqui, tá bom? Então, pessoal, como vocês podem acompanhar, esse foi o nosso vídeo de hoje, né? Os vídeos mostrando aí os produtos que a gente comprou no site do AliExpress, tá? Então, também é um site confiável. AliExpress, Banggood, Geberti, eBay, esse site Shopping, tá? Então, são sites confiáveis. Claro, existe vários vendedores desse site e você tem que olhar o produto, vocês tem que olhar a recomendação, tá? Vocês tem que olhar a reputação, a avaliação dos vendedores, do certinho, tá? Tem produto que não vai ter avaliação, mas você precisa arriscar a comprar. Mas por quê? Porque o site é confiável. Só não valia a pena comprar se o site não fosse confiável, tá? Como muitos outros sites que tem aí internacionais que não são legal comprar. Então, esses sites que eu falei são confiáveis, independentemente do vendedor, são confiáveis. Por quê? Porque você tem a garantia de, se caso não receber aquele produto, você poder receber o seu reembolso, tá? Se o produto demorar muito tempo para chegar, você também pode receber o seu reembolso. Então, isso é muito bacana. É uma coisa diferente dos sites aqui do Brasil, que às vezes demora tanto tempo para o seu produto chegar e você tem um prazo de pedir reembolso, tá? Então, assim, muito legal, muito bacana mesmo a AliExpress. Há muito tempo que eu compro lá, tá? Avalio e super indico o site. Além de tudo, tem a versão também aqui do Brasil, tá? Então é isso, galera, que vocês podem acompanhar. Assim que o nosso produto chegar, vou fazer o vídeo de unboxing e review, sempre numerando cada produto, tá? Um de dois, dois de dois, tá? Como no site do Shopping foi vários produtos, foram 11 produtos, vai ser um de 11, tá? Então, mais ou menos, vai ser assim que a gente vai estar numerando os nossos produtos assim nos vídeos de unboxing e review, tá? Espero que vocês possam acompanhar todos eles e deixem a avaliação de vocês aqui, o que é que vocês acharam em relação a esses sites internacionais e também em relação aos produtos que eu comprei aí de fora, tá? A nossa importação. Então, galera, o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, já deixa aquele joinha pra incentivar a trazer mais vídeos como esse aqui pro nosso canal, pra gente estar sempre evoluindo, pra que outras pessoas possam vir e gostar também do nosso conteúdo. Galera, não se esquece de estar compartilhando nossos vídeos nas redes sociais, pra que outras pessoas assim como você, possam estar gostando também do nosso conteúdo, compartilhando e vindo conhecer aqui o nosso trabalho. E, ah, depois de você se inscrever, não se esquece de estar ativando o sininho pra que você possa receber notificações toda vez que a gente estiver postando vídeo novo aqui no nosso canal. Eu sou o Max Nisso, vou ficando por aqui, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau!